Olha as liga desse preço, desse preço Estamos aqui na Barraca do Hélio, a barraca mais famosa aqui da Praia do Forte Vocês turistas quando vier visitar Natal, vem aqui na Barraca do Hélio, na Praia do Forte em Natal Valeu negão, negão mais boçado da Praia do Forte, Natal Estamos aqui na comemoração de encerramento da pelada da Praia do Forte Fala aí, Tatu, dá pelada aí, Tatu, quantos anos aí de pelada, Tatu? E aí, Tatu, 48 anos de pelada E aí, eu sou, Caverinha tá falando Caverinha, 22 anos Quantas vezes você vai sair no banco em vizinho, né, pra você beber? Não, eu não disse nada não, não disse nada não Eu vou bater nele, do lado tá bom Eu vou bater nele, do lado tá bom Eu quero ser tanto aí, Zandrinho Valeu, bebê, ó Valeu, bebê, ó Ó, jogador, só tem jogador, é Só tem jogador, é Ó, só tem jogador aí, ó Valeu, bola É, é Valeu, valeu, ó É, é o bola, velho Valeu, valeu, bradera Qual o craque dos três? Bora, capitão, bora, capitão É, o capitão É, o capitão Os dois mais antigos aí, já pelados aí, ó Capitão de um time e o capitão do outro Capitão do time de amarelo e o capitão do time de vermelho Dois, três rodadas Valeu, o filé Melano que roubarem Roubarem por carro Roubarem por aqui, roubarem É, aquela porra, né É, pela porra, você vai sentir É, é, é É, é, é É, 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 é É, é, é Obrigado.